E hoje a gente vai testar mais uma caixa de som baratinha que está aí no mercado e mais uma da marca Mondial, essa daqui é a caixa de entrada mais baratinha ali da marca para quem está procurando portabilidade e uma mini caixa amplificada Bom, aqui temos leveza, portabilidade Será que tem alguma coisa aqui dentro? É leve demais Mas enfim, vamos lá Hoje a gente vai conhecer a caixa de som baratinha aí da marca A Connect Party CM150 Se você é um dos que está procurando saber sobre essa caixa de som para ver se vale a pena estar comprando fique comigo até o final do vídeo Mas já vai deixando seu like independente se a caixa é boa ou não para ajudar no engajamento, é totalmente de graça Se inscreva no canal, é totalmente de graça também E você continua aí recebendo notificações e vídeo novo todos os dias de variedades de produtos Roda a vinheta Pois então pessoal, temos uma caixa de som aqui baratinha, né? Ela custa na faixa de uns R$300, R$250, vai depender muito da loja onde você vai comprar Link para compra, cupons de desconto Isso tudo influencia Mas caso você queira comprar uma para você Link para compra vai estar na descrição Loja confiável Mas antes, não compre agora Fique comigo até o final do vídeo Vamos conhecer aí se ela é boa Seguinte, segundo a marca são 150 watts de potência RMS nessa caixa Tá bem escrito aqui Caramba, uma caixa que são desse tamanhozinho Leve pra caramba Entregar 150 watts Passou longe Muito difícil Aqui eu jogo a real com vocês Sempre vocês sabem disso 150 watts não vai entregar Beleza? Mas vamos ver aí a sua potência Vamos ver o que ela tem aí a oferecer, né? Bluetooth tem a função TWS Dá para você parear duas Bacana Ela tem bateria interna recarregável Entradas, microfone, auxiliar e USB Interessante Rádio FM estéreo Show de bola Para essa caixa de som Tem boas conexões, né? Bluetooth, USB, rádio FM Auxiliar, P10 É uma mini caixa ali Amplificada Portátil, né? E temos aí Que ela é bivolt automático E temos um alto-falante de 8 polegadas Olha só Interessante Eu imaginava que seria menor esse alto-falante Mas vamos ver aí como ele vai comportar aí Na demonstração de áudio Além de tudo Ele tem um mini display Por mais que é simples Mas pelo menos tem Temos o botão flashlight Não tem luzes coloridas Para animar a sua festa Equalização sonora Que permite você ajustar Diversos ritmos musicais E a função TWS Que dá para você parear Duas CM150 Lembrando Somente iguais Igualzinha essa daqui Que você consegue parear Uma com a outra Entrada P10 USB Botão on off E o que ela dá para conectar A GF? Microfone MP3, MP4 Computador Notebook Celular Projetor TV E DVD Player Bom Esse produto é produzido no Polo Industrial De Manaus Bom Basicamente é isso Que ela tem a oferecer Bora passar o estilete nela Lembrando pessoal Que aqui na descrição Tem aí os grupos de oferta Do canal Compartilha as melhores promoções Diariamente É promoção mesmo Quando eu vou comprar Esses produtos Igual vocês estão vendo aqui Que eu vou comprar para mim Eu compartilho para vocês também Quando está com um preço bom Ou quando surge cupom de desconto Para você economizar Então Quem está por lá Aproveita muito Aproveite você também E está rolando a rifinha do momento Se você quiser participar Poucos centavos cada cota Vai que você pode ser o próximo ganhador Beleza? Está tudo aqui na descrição Dá uma conferida aí Muito bem Está bem embalada Isolou Tem plástico Extremamente leve Né? Eu sempre falo com vocês Caixa de som tem que ter peso Né? Porque senão é só um Casca Então Mas vamos ver Vai que essa daqui seja uma exceção Bora ver a questão do seu design A sua construção Aqui temos dentro do pacote O cabo de recarregamento Sendo ele no padrão tipo C O outro lado USB O manual E o cabo P2-P2 Kitzinho aí básico Né? E vamos lá Como dá para perceber É um material não tão bom Mas está bem construído Não tem rebaba Interessante Olha só Olha só que bacana Bem fechado aqui As suas peças Embaixo temos os pezinhos Que não é emborrachada É tipo um espuma Mas beleza Quatro pezinhos Para ficar melhor fixado Ali na superfície Aqui tem um falso Twitter Que ela não existe Né? Não é um Twitter É apenas um falso Twitter Né? Olha lá Acredito que seja só por design Né? Mas nem precisava ter colocado isso Mas enfim Aqui também imita Falsos dutos de A Onde é que fica o duto de A Dessa caixa? Uai Não tem? Peraí Não tem? É realmente Pelo jeito ela não tem duto de A Caramba Vamos ver como é que vai ser isso aí Tem as empunhaduras aqui Nas laterais Que dá para você levar Também a caixa de som assim Tanto aqui quanto aqui Caramba É extremamente leve Aqui em cima também tem empunhadura Para você colocar a mão Na parte da frente Ela está até bonitinha Galera Ela está esteticamente olhando Está bonitinha Tem um detalhe vermelho aqui Né? Em preto Com essa proteção Que é plástico Não é metal O alto-falante dela Ela tem aqui um Tipo um pequeno Que é um endoscópio Né? Mas é onde vai sair As luzes Para poder iluminar O alto-falante A sua suspensão Não é amortecida Com a suspensão Emborrachada É a calotinha de papel É o estilo sanfonado Né? Vai entregar aqui Sabemos Claro Óbvio Mas médio Vai ser o único falante Para poder entregar Médio, grave E agudo Porque ela não tem Twitter Então vamos ver Como que vai comportar Aí, né? Acredito que Não vai entregar Aí das melhores Fidelidades de áudio Mas Tomara que me surpreenda Pelo menos um pouco Né? E aqui Na parte da frente Eu gostei também Está bem bacaninha Está bem organizado Os botões aqui Está bem Em volta Está aqui com Uns detalhes Em vermelho Né? A chave aqui Na parte de cima De luzes Essa chave Poderia ser a chave Digamos que Liga e desliga Né? Porque o botão Liga e desliga Fica aqui No botão giratório Olha lá Já ligou Inclusive tem aqui A luzinha Aqui temos o controle De volume do microfone Interessante Dependente do volume Da caixa Entrada P10 Auxiliar Temos aqui um botão De equalizações Pré-definidas Show de bola Temos aqui Para você Avançar e retroceder A música E também Avançar e retroceder As estações de rádio No meio aqui Temos o botão TWS E também Play e Pause Essa entrada é somente Para USB Para pendrive E a entrada de recarregamento Da bateria Aqui está até informando Para não utilizar A função Powerbank Que ela não tem Para não conectar ela Com o smartphone Para utilizar Como se fosse a função Powerbank Bom Segundo a Mondial Ela entrega 12 horas De bateria Acho muito difícil Chegar nessa Nesse 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 tempo aí Né? Isso talvez em 50% E olha lá 150 watts De potência RMS E é isso aí Bom Olhando assim Esteticamente É bonitinha Vamos ver então Agora Está explicando aí No modo Bluetooth Vamos trocar aqui Também os modos Rádio FM Para fazer a busca Vamos lá Busca automática Bacana Indo no Play E Pause Você aperta e segura Ela vai fazer a barredura Legal vir rádio FM Já que hoje em dia Está bem complicado As caixas Não estão entregando Rádio FM Nas caixas Eu falo isso Porque tem gente Que escuta ainda E rádio FM Não acabou Então está retirando Está cada vez mais Cortando A rádio FM Das caixas Infelizmente Olha só Está salvando Na memória da caixa A captação Está boa Estou dentro de casa Tudo fechado Tudo estudo Está salvando Já salvou Quatro estações Interessante Enfim Deixa eu interromper Para a gente seguir Com o nosso teste Depois que faz a busca Você avança E retrocede As estações Beleza Vamos lá Vamos colocar aqui No modo Bluetooth Isso aí Vou fazer a conexão E volto aí Com a segunda parte Do vídeo Já fazendo a demonstração De áudio Para vocês Quer fazer uma melhor análise Utilize fones de ouvido Como de costume Do canal 50, 70 Até chegar em 100% Do volume Muito bem pessoal Vamos lá então Lembrando que A equalização dela Está no modo flat A assinatura sonora Própria Da Mondial A 50% do volume O controle de volume São diferentes Independentes Do celular Como da caixa São separados Então se você quer Ter um controle Somente de um local Você aumenta totalmente Na caixa E controla Somente pelo celular Isso se você For utilizar A função Bluetooth Beleza 50% Bem baixinho Difícil até avaliar Vamos lá então Aumentar aqui Logo para 70% Are we talking about Losing control I'm gonna show you How we lose control Baby Watch this Troca Voltando aqui Tem que apertar E segurar o botão Mop Mop Você está doido Horrível Muito mal equalizado Rock Tirou todo o grado Da caixa Jazz Nossa senhora Nossa senhora Um pior que o outro Classic Péssimo Nossa O melhor é a assinatura Sonora Própria Da caixa Equalização Horrível Trocando de música Vamos aumentar Loco para 100% 1 2 Don't stop I'm on fire 1 2 1 2 I love you No 1 2 1 2 Don't stop I'm on fire 1 2 1 2 I love you You 1 2 1 2 3 1 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 Tchau, tchau. 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 jogo a real, mas no desejo final de decidir ir na compra, é você. Mas eu dou a minha opinião. Neste produto, o que que ela tem de bom, Jeff? O que que eu posso falar pra vocês? Entrada P10, por mais que não seja tão boa na captação de voz e microfone, mas pelo menos tem o controle de ganho, auxiliar, USB para pendrive, bluetooth, e tem aí a função trocar de pastas e rádio FM. São pontos positivos que pra alguns podem pesar na escolha. O acabamento em si, por mais que seja simplório, mas tá bem feito, é uma caixa de som barata, e a questão de luzes, só tem a opção de liga ou desliga, eu tinha até esquecido de ligar, mas tá aí pra vocês verem, ela fica trocando de cor aleatoriamente, mas pra quem não gosta tem como desligar, pelo menos tem display, por mais que seja o mais simples possível, mas pelo menos tem, e vamos lá, no volume final, é uma caixa de som que ela é, pelo menos seria um ponto positivo também, que estão corrigindo. Nas caixas de som da Mondial, pelo menos nas que eu testei e as outras, eles tacam potência. Não, a CM400 e essa daqui, a CM700, são caixas de som que pelo menos a Mondial tá tentando corrigir pelo jeito, que está retirando aquele agudo estridente horrível, ruim, e contendo o som pra entregar uma melhor fidelidade, pelo menos estão tentando, porque antes era um agudo horrível, estridente, ninguém conseguia nem ficar próximo da caixa. Tem a CM550, que vende muito até hoje, né, que é uma peça na caixa de som, na minha opinião, mas que vende muito, que galera, você não consegue nem ficar próximo da caixa, né. Essa daqui, pelo menos o som está contido, não entregando tanto, tanto agudo, mas o porquê também, ela não tem um Twitter apropriado pra entregar esse agudo, né, né, totalmente ali limpinho e tal. Aqui temos um único woofer que vai entregar médio, grave e agudo. Tá bom? Mais ou menos, né. O som final ali, você sente que está brigando entre as frequências, porque é o único woofer pra entregar isso aí. A calibração dos equalizadores, preferia que não tivesse, porque, horrível, todas as equalizações pré-definidas estão muito mal calibradas, nenhuma presta, sinceramente, não salvou nenhuma, pelo menos salvou a única que é a assinatura sonora da caixa aí, se você for escutar. Não espere qualidade, não espere subgrave, não espere um agudo definido, não espere um médio com clareza, não espere um grave com extensão. Você vai ter uma presença de um grave com uma batida instantânea, e ainda, diga-se de passagem, seca. É uma caixa de som que eu, pra mim, não compraria, mas tem gente que vai atender as expectativas, pelo fato das especificações que ela tem a oferecer. 150 watts, passou longe. É uma caixa de som que eu arrisco dizer pra você que se tiver no máximo aí, uns 20 watts, tá muito. Mas melhor do que levar a potência na altura, estourar o áudio de todo jeito ali, e se vira, né? Já ia ter soltão palavrão aqui. Mas pelo menos no final tá um som mais contido, briga entre as frequências ali e tal, tudo muito mal ali, mais ou menos, mas pelo menos dos males o menor, digamos assim. E aí, galera, é isso. É uma caixa de som amplificada, com boas funções, né? Diga-se de passagem, mas com preço baixo. E se você tá procurando uma caixa de som com esse estilo, com essa pegada, né? Com boas funções e portabilidade, aí você vai e compra. Mas assim, pela sua conta, porque pra mim eu não compraria e não me atendia, beleza? Mas pelas funções, assim e tal, é interessante sim, mas poderia ter caprichado um pouco mais ali na fidelidade de áudio. Mas é isso, galera. Tá aí a minha opinião sincera, caso você queira comprar uma pra você. É uma caixa de som baratinha, o link para a compra vai estar na descrição, beleza? Deixa o seu like no vídeo, dúvidas sobre o produto, deixe nos comentários abaixo, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificações. Participe dos grupos de oferta aqui do canal, é totalmente de graça, tanto do Telegram quanto do WhatsApp, os links estão aqui na descrição. Participe da rifinha que está rolando no momento, pouco centavos cada cota, correndo pela Loteria Federal, talvez você pode ser o próximo ganhador, o canal é pé quente. Depois aí, não fala que eu não avisei. Se você não quiser o prêmio, você pode pegar o Pix, beleza? O prêmio no valor em Pix. É isso, galera. Vou ficar por aqui, um forte abraço e fui!